Então, antigamente, antigamente existia um gato, e o gato, antigamente lá na África, era amiguinho do... Gato! É, e eles se viam juntos. Eis que um dia, né, eles estavam com muita fome, aí eles falaram, ai, tô com fome, eu tô com fome, me disseram que tem muita comida do outro lado do rio, aí só que o gato não sabia nadar muito bem, sabia pouco, mas o rato sabia nadar muito bem, mas os dois eram amigos, né, eles queriam ir juntos para o outro lado do rio, e aí eles falaram, vamos ter que fazer o quê? Um bar? Cló. Ah, o quê? Um bar? Um bar. Ah, muito bem. Aí, mas sabe o quê que eles fizeram? Eles pegaram um pedaço de mandioca, e aí começaram a fazer um... Barco. O barco com a mandioca, porque eles são pequenos, né, oi, 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 e aí fez um... Barco. Aí aparece o barco. Aparece uma das ruas, né? Aí eles ficaram em cima, né, do barco, e tal, né, e aí foram atravessando o rio. Eis que, de repente, o rio era muito, muito, muito largo. Eles ficaram com fome e ainda estavam com muita fome. E aí com muita fome, sabe o que eles fizeram? Ah, eu estou com fome, estou com fome. Aí eles começaram, ah, mas a mandioca aqui, o bairro é feito de mandir. Ótimo. Vamos comer um pouquinho. Aí o rato comendo, o gato não gostava muito de mandioca. Comeu, mas não comeu muito, né? E aí o rato com tanta fome, comeu, comeu. Que furou o quê? O bairro. E aí quando furou o bairro, o bairro faz o quê? Afundou. Afundou. No que afundou, eles falaram, ah, meu Deus, e agora? O gatinho não sabia nadar muito bem. Mas o ratinho nadava muito bem e chegou lá na margem, né? E o gatinho, ah, ah, com muito custo, chegou na margem. E aí, ah, os dois muito cansados. Só que o ratinho estava com a barriga muito cheia de mandioca. E o gato não, estava com muita fome. Aí o gato viu o rato, bem gordinho. Ah, com licença, senhor rato, mas eu estou com muita fome. Eu acho que eu vou te comer. Aí o ratinho era muito esperto. Ele falou, ah, sim, pois não, pode me comer. Mas antes disso, eu estou todo enlameado. Eu acho que eu vou me lavar. Eu vou lá para o rio me lavar. Você me espera? Aí o rato era meio, o gato era meio devagar, né? Ah, tudo bem, eu não te espero você se lavar. Aí, no que foi, ele nunca mais ouviu o rato. E o gato passou muita fome. E assim, os dois, cada um no seu canto, não eram mais amigos E viveram, viveram o verão. Felizes para sempre!